Eu recebo às vezes perguntas Porque eu tenho também um canal para concurseiro E eu recebo perguntas do pessoal Que quer ser defensor público Perguntando, ah, eu tenho que cumprimentar as pessoas Claro que tem, essa função é ouvir Nossa função é ouvir Eu passo mais tempo ouvindo Do que propriamente fazendo petição No atendimento de manhã A gente fica ali ouvindo todo mundo O preso tem uma história até engraçada Eu estava em uma cidade chamada Brasilândia A gente começa no interiorzinho Vai atender no interior e vai vir até na capital E um réu não era nem crime Na verdade, era uma prisão de alimentos E ele foi lá, ficou preso um tempão E só para a gente ver a gravidade do corona Até para fazer essa junção Eles têm muita doença de pele respiratória No presídio, delegacia e assim por diante Então a chance de você ter um seu réu lá dentro Com um problema respiratório é muito grande E ele saiu Lá da prisão Quando ele pagou alimentos E eu fui que executei ele Ele veio me mostrar Que ele estava todo cheio Daquelas coisas brancas Que ele pegou lá dentro Por ficar pouco tempo Depois ele estendeu a mão E veio me dar a mão Para me cumprimentar Falando que ele tinha parado tudo E tudo certinho E não teve jeito, cara Tinha que pegar na mão dele E depois ir lá e higienizar Passar o álcool e tal Aqui em Minas Gerais A gente chama isso de sarna É, a gente chama febre de noiva Se eu não me engano Mas é terrível E pega mesmo Só de cumprimentar Mas a gente tem que entender, né, Rodrigo Porque essa higienização Principalmente para a gente Advogado criminalista Que vai a presídio Que vai em delegacia Que são lugares públicos Fóruns, audiências Cara, nós temos que ter esse costume De lavar a mão De ter essa higienização É sempre Não é só pelo coronavírus Eu costumo dizer Eu não sei se você vai muito em presídio Todo advogado vai em presídio E colhe o que no presídio? Procurações Ele pega a sua canetinha do bolso Enfia lá no buraquinho Aqui em Minas Gerais Tem lugar que tem vidro Com buraquinho Tem telefone Mas ele dá a caneta lá Para o seu cliente O cliente vai Pega na caneta Assina a procuração Ele coloca ali no bolso E ele esquece Que foi no presídio No outro dia E está lá no seu escritório Em qualquer lugar E está com a caneta na boca Exatamente Eu tinha Quando eu ia na delegacia Por exemplo Quando eu estava em Brasilândia Eu fazia o atendimento Na delegacia Então toda sexta-feira Eu estava na delegacia Fazendo atendimento De todos os presos Eu tinha meu terno De sexta-feira Não era preconceito nada Porque quem nunca foi A uma delegacia Quem quer atuar nessa área Na hora que você entrava Na delegacia O cheiro é característico É um cheiro Muito característico De delegacia Aquilo fica em você Não tem como Você fica ali 10 minutos Imagina o cara lá Com uma pandemia Voltando nesse assunto Mas eu chegava para atender O delegado perguntava Você quer que tire os presos Eu falei Não, vou demorar 2 dias Você vai tirar o preso Eu pegava minha cadeira Colocava na frente Da grade mesmo Lá na cela E aí os presos Organizavam para mim Quem tinha advogado Não vinha falar comigo Quem era defensoria Ficava para o outro lado Eles respeitavam ali Mas o espaço Um ou Não tem como Aí eles vinham até na cela Eles preferiam também assim Eu atendi ele ali Dava a caneta na cela Ele puxava a caneta E atendia Então quem tem receio Às vezes O advogado novo Tem receio de atuar Nessa área criminal Ou então O advogado civil Ou trabalhista Falar Não vou atuar Porque é perigoso O teu cliente Olha para você Como uma esperança Você está ali O que você não pode ser Arrogante como pessoa Mas você não tem Risco a gente sempre tem Em todas as profissões Numa execução de alimentos Você tem risco do cara Te bater Por exemplo Mas quem é na área criminal O risco não é O cara não vai fazer nada Com você As pessoas têm medo De delegacia De presídio Mulher tem medo Por exemplo De Não Genericamente falando Eu vejo muitas advogadas Com medo Que mandam mensagens De ir no presídio É tranquilo A Ana Que nem eu falei Minha noiva Ela atende O presídio de São Gabriel Então ela vai sempre Lá no presídio O presídio de São Gabriel Que mandam mensagens Deix rapidly Descansa E00 401 Paraíba